Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da mudança de horário de data do jogo do Grêmio com o Independiente Leo Valle ou Independiente Leo Valle e Grêmio pela Libertadores da América que ocorreu hoje às 19 horas e 15 horário de Brasília lá no Equador. Vamos passar todos os detalhes, me acompanhe até o final. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações. Vocês aí que não são inscritos, aproveite essa oportunidade, se inscreva, me ajude a crescer cada vez mais porque toda essa matéria que eu vou fazer agora, que eu vou passar para vocês no vídeo, ela também vai para a rádio, para a rádio com 98.5 que a gente tem uma participação toda segunda e sexta-feira. Então na sexta-feira você também pode acompanhar lá, é só baixar o aplicativo. Galera, o negócio é o seguinte, o Grêmio chegou no Equador, todo o protocolo seguido e fez os testes na entrada do Equador, fez os testes para a doença e acabou descobrindo que nesses testes teve dois casos, já foram divulgados, eu até fiz aqui no vídeo anterior que eu vou deixar no final do vídeo para vocês acompanharem, Paulo Vitor e Wanderson. Bom, tudo normal, tirando esses dois casos, o Grêmio segue a sua programação, vai para o hotel, os dois jogadores ficam isolados e seu protocolo básico, já que foi orientado pela Comebol para seguir e dar sequência no acordo feito entre a Comebol e os países para as atividades e os eventos ocorrerem naturalmente. Teve o caso, fica separado e depois segue-se normal. O que aconteceu ontem? Chegou no horário próximo do final do dia, o Grêmio, lá tem uma diferença de duas horas por nosso horário, o Grêmio saiu, estava programando a sua saída para treinamento no estádio e o governo do Equador não deixou. Chegou oficiais do Equador e proibiram a saída da delegação do Grêmio do hotel. O Grêmio ficou meio preocupado, foi atrás a respeito do que estava acontecendo e o presidente, na verdade o presidente não, e o Amodeu, Carlos Amodeu, resolve entrar em contato, liga para a Comebol, explica o que estava acontecendo e que eles foram impedidos de sair para treinamento, que isso estava ferindo o acordo, o protocolo que foi combinado de ser feito. E neste momento a Comebol resolve entrar em contato com as autoridades do Equador para poder saber exatamente o que estava acontecendo. Fizeram uma reunião emergencial de última hora e eles colocam a par de que o governo do Equador não está, não vai dar sequência, não vai deixar sair para o treino e que bem provável que o jogo não iria acontecer. Partindo deste princípio, a Comebol entrou em contato com o Grêmio, que não teria esse acordo de treinamento e o Grêmio disse assim, bom, se a gente não pode sair para treinar, não pode ter o jogo. E esse é o principal bastidor, esse é o principal item. O Grêmio acaba ganhando uma força política muito grande dentro da Comebol por conta dessa situação. E a Comebol acaba beneficiando por um certo ponto. O próprio presidente, na sua entrevista após isso, na verdade ele não deu uma entrevista, ele fez um áudio para todos os meios de comunicações, dizendo que a Comebol entendeu que o jogo estava fora de nível técnico e acabou adiando, colocando o jogo para os defensores Del Chaco no Paraguai, em Assunção. Assunção no Paraguai. Então o Amordeu entra na rádio, fala com vários meios de comunicações, e explica que com essa ideia de que como não pode treinar, não pode haver jogo, a Comebol toma esse partido e muda o jogo para sexta-feira, mesmo horário, 19 horas e 15 minutos, em Assunção. Por conta disso, o Grêmio segue com todos os protocolos. Hoje, nessa quarta-feira, está só aguardando autoridades do Equador para poder fazer seu deslocamento para lá. Bom, analisando esse fato, essa situação do porquê que isso ocorreu, existe uma quebra de, até deixei anotado aqui, existe uma quebra significativa de um rompimento de um acordo pré-estabelecido entre Comebol e as autoridades de todos os países para a realização da Libertadores e da Sul-Americana. Então, nesse caso, acaba sendo beneficiado o Grêmio, porque o jogo é sendo altitude e ele agora vem para o nível do mar. Nesse fato, o Grêmio sai de lá, o que eu quero passar para vocês, que é muito importante porque eu falei no início do vídeo, por que o Equador tomou essa atitude, mesmo sabendo que a Comebol disponibiliza, eles chamam de bolha do futebol, mas não existe uma bolha do futebol, e sim é um corredor sanitário. Como funciona esse corredor sanitário? Os clubes entram num avião já todo ele equipado pela Comebol com uma limpeza, com toda a situação feita para as pessoas entrarem e não serem contaminadas. Então, existe uma higienização dentro dessa aeronave que ela sai de dentro do aeroporto, diretamente para o outro aeroporto, para a cidade onde eles estão indo, faz a mesma coisa, entram num ônibus todo higienizado, do ônibus vão diretamente para o hotel. Só assim eles fazem. Eles ficam com o hotel todo higienizado somente para eles, com mais ninguém, um hotel específico para os jogadores que vão jogar a Libertadores ou Sul-Americana. Ou seja, tu já sai de dentro do hotel onde tu estás, em Porto Alegre, vamos falar do Grêmio, dentro de um ônibus higienizado para o aeroporto, do aeroporto ele vai diretamente, eles nem passam pela parte de dentro do saguão, eles vão direto para a parte da aeronave, e da aeronave fazem todo esse voo, toda essa situação. É um corredor sanitário criado pela Comebol, que eles chamam de bolha, mas não é uma bolha, a bolha é um local específico, é um corredor sanitário que te faz todo o teu trâmite até o final. De lá tu vai para o jogo, e do jogo tu retorna dessa mesma forma. O que acontece agora? O Grêmio vai sair do Equador diretamente para o Paraguai. E o Grêmio, como teve esses dois casos positivos, existe agora uma possibilidade de... Existe uma possibilidade, isso não quer dizer que vai ocorrer, que o lateral Wanderson, que foi positivo para a doença, o Grêmio, em vez de jogar com o Vítor Ferraz, que foi para a viagem, poderia levar o Felipe, o lateral direito Felipe. Mas isso é uma questão técnica que o Grêmio vai analisar, eu aqui estou só analisando uma situação que poderia mandar ele para lá, já que hoje é quarta-feira, o jogo é na sexta. Ele poderia ser deslocado para isso, mas o custo é muito alto, deslocar uma aeronave só para ele, para poder fazer todo esse trâmite. Já basta que o Grêmio vai sair com uma aeronave exatamente só para a equipe até o Paraguai e vai ter uma aeronave só para levar os dois jogadores do Grêmio até Porto Alegre. Então, assim, olha só o alto custo, a alta logística, tudo o que vai acontecer com esses jogadores, com essa delegação, para poder manter o seu protocolo sanitário por conta dessa doença que está aí terrorizando todo mundo. O futebol vai acontecer por conta desse corredor sanitário. Eu tentei explicar para vocês o que realmente aconteceu nos detalhes e se você chegou até aqui, então, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like aí para a gente cada vez mais crescer no YouTube e trazer informações para vocês. Aqui é Grêmio. Grêmio.